Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, gostaria de fazer algumas reflexões para que, se possível, ajudar algumas pessoas a ajudar suas aves A gente sabe que lidar com o ser humano é muito difícil Eu vou trazer alguns exemplos para que vocês parem, pensem, reflitam e vejam que às vezes a solução está apenas na sua modificação no manejo e não na medicação, beleza? Dizem, ô lobão, você está entrando em contradição, você vende medicamento Exato, eu vendo medicamento, mas o intuito não é só ganhar o dinheiro da venda O intuito é ajudar a pessoa e ajudar principalmente a ave Eu venho do medicamento, porém eu posso dar a instrução para que a pessoa tente resolver o problema sem precisar de medicamento Qual é o problema? O negócio é o seguinte, vamos usar alguns exemplos De condutas, de ações, atitudes, de criadores Que faz com que não resolva o problema ou só piore o problema Eu tenho observado algumas pessoas que entram em contato comigo Inclusive pessoas que comprou meu medicamento E outras que não, já me procurou através de indicação Que, tipo assim, a conduta delas não ajuda o medicamento fazer o seu efeito A conduta delas não ajuda a resolver o problema Porque as pessoas estão acostumadas a colocar o remédio na água Vira as costas E vai embora Ou seja, acha que o remédio vai fazer milagre Mas existem certos problemas nas aves Que é causado pelo nosso manejo A nossa conduta Se a gente não muda, provavelmente também não muda Não resolve o problema Independente de remédio Então vamos lá Vamos raciocinar comigo Um pássaro estressado Pássaro estressado A gente sabe que estresse nas aves Assim como nós seres humanos É um perigo Estresse nas suas aves é um perigo Pode causar de automutilação Pássaro começa a arrancar a pena Começa a beliscar o dedo Cortar o dedo Tem vezes que fere mesmo a pele Pode causar a baixa E causa a baixa da imunidade Abrindo portas para as doenças Pode causar o pássaro que vai se alimentar mal E vai trazer aí Uma anorexia Ou seja, vai ficar magro Vai ficar com o peito seco Pode causar baixas na reprodução Pode causar diversas doenças Levando em consideração o sentido imunológico da ave Então uma ave estressada Pode causar uma coisa ainda pior Pode causar o vício Vício é uma coisa Que a gente sabe que é muito difícil o tratamento Em nós seres humanos O cara tem que ter muita força de vontade Muita fé em Deus E querer muito esse tratamento Para que o vício seja tratado Para que o tratamento funcione Imagine na ave que não tem esse recebimento De entender que ela precisa do tratamento Tá? Então vamos continuar nessa ideia aqui Nesse raciocínio de pássaro estressado O que é que causa o estresse na ave? Mudança de ambiente pode causar o estresse Puxar a ave toda hora Sem dar descanso Pode causar o estresse Vários pássaros cantando Vários pássaros cantando Disputando aquele ambiente Um ambiente pequeno Pode causar estresse Fêmeas o tempo todo Chamando, cantando, machiando Um monte de filhote piano pedindo comida Pode causar estresse Tá? Uma má alimentação Traz um desequilíbrio na nutrição E aí o pássaro começa a comer de mais uma coisa Começa a comer de menos outra Ou para de comer, não quer comer porque a alimentação não está adequada Pode causar estresse A exposição da tua ave pode causar estresse E causa Uma viagem de um lugar para outro Mesmo que seja perto Pode causar estresse Tá? A disputa é o que mais causa estresse Por causa da pressão das outras aves cantando E disputando o mesmo ambiente Pode causar estresse A solidão Uma ave sozinha Pode causar estresse A ave no ambiente muito barulhento Grito, televisão, som Criança Pode causar estresse Tá? Então tudo isso São observações Que nós devemos fazer A Márcio A minha está com uma semana aqui Ó, barulho Criança E não tem estresse nenhum Uma semana Deixa o ano todo Né? Sem você mudar nada Então pessoal O primeiro e mais importante Tratamento Para uma ave estressada É a conduta do Criador É o seu manejo Tem gente que não gosta Que eu fale isso É como se eu estivesse apontando mesmo Que o erro inicial É seu É meu É dele É dele É dele É dele É de todos nós Então a nossa conduta O lugar do passarinho fica E a conduta que a gente tem É exatamente a principal causa do estresse E é o principal Medicamento e tratamento Para acabar com o estresse É a gente mudar a nossa conduta Vocês estão entendendo O que eu estou querendo falar? Então pessoal Uma das causas de estresse Que acontece muito E aí o Criador nem percebe Porque acha bonito e tal Beleza Passarinho Passarinho que não dorme Na hora certa Passarinho acorda Quando o sol nasce E dorme Quando o sol se põe Esse é o ciclo normal O ciclo cicatiano Normal da ave Beleza? Aí o cara vai lá Acha bonito Está conversando com o pessoal Aqui no grupo Nove horas da noite Oito horas da noite Dez horas da noite Conversando Não sei o que E a ave no lugar Que está claro Cantando Chegando no couro Bonito Legal Para os órgãos O IBAMA E os órgãos ambientais Isso é um crime Já é um crime Já está errado Beleza? Você pode ser penalizado Está explicado Para a ave Isso também é ruim Eu só recomendo Uma situação da ave Ficar acordada Até um pouco mais tarde Quando você está tratando Essa ave Porque ela ficando Um pouco mais tarde Acordada Ela se alimenta Um pouco mais Ela bebe um pouco mais Do medicamento Quando ela não está Se alimentando Você está alimentando No bico Mas ela comeu Um pouquinho mais Ela bebeu um pouquinho Mais do medicamento Ela vai Digamos ter uma recuperação Melhor Tá? Mas também não vai ficar A noite toda não É tão pouco Até acertar os olhos Beleza? E Muita gente me procura Naquela questão De medicamento Para pássaros estressados Principalmente pássaros De torneio Pessoal A ave não é uma máquina Tá? A ave não é uma máquina Se ela está se estressando Com o teu manejo Para torneio Dá um descanso a ela Aí o cara me procura Querendo um medicamento Para a ave Que está arrancando Pena Está se coçando demais No torneio Eu passo o medicamento Para a pessoa O que é que ela faz? Ela não faz o tratamento Dando descanso Para a ave Ela faz o tratamento Levando a ave Fazendo a mesma coisa A rotina Que ela já fazia O medicamento Vai baixar o nível De estresse A sua rotina Levanta o nível De estresse de novo E fica uma luta Interna dentro da ave O medicamento Baixa O seu manejo O torneio Aumenta Então fica essa luta Ah, diminuiu um pouco Diminuiu um pouco Mas você não tratou Porque você continua Fazendo a mesma coisa Que a ave Estava fazendo Quando ela começou Esse sintoma Do estresse Você tem que dar Um descanso Ah, Márcio Mas qual é o nível Desse descanso? Como eu falei Você tem que parar Analisar O que está acontecendo E corrigir O que causou O estresse Se é uma ave Que está no meio De muitas aves Vamos citar um exemplo A ave está no meio De muitas aves Você afasta É uma ave Que está no meio De um monte de fêmea Filhote Afasta É uma ave Que você puxa Todo dia Para Dar um descanso O nível de tratamento Ele tem que ser Tão elevado Em consideração Que as vezes Não é nem Para estar colocando Um passarinho Para tomar banho de sol Quando o passarinho Está muito estressado Que o nível de estresse Já está virando vício Já está sem controle Se você põe para fora Automaticamente Ele sente a necessidade De cantar É ou não é? As vezes você está Com um pássaro Dentro de casa Que está tranquilo Dá um cantinho De vez em quando Colocou para fora O bicho mete o couro Entendeu? É um estímulo Querendo ou não Você está puxando A tua ave Mesmo que seja dentro de casa Mas você tirou do lugar Colocou em outro lugar Ele quer cantar Ele quer mostrar trabalho Ele quer mostrar Que ele está ali Então é um estímulo Para ele Aí nesse momento Você põe para tomar banho de sol Começou a cantar E começou a se pegar de novo Por quê? Porque ele se estressou de novo As vezes o tratamento Tem que ser tão levado a sério Que se você não muda Os seus hábitos A ave não vai mudar O hábito dela O medicamento Não vai fazer milagre Como eu falei Fica uma luta interna Então pessoal Tem casos Que você tem que tratar Tirar a ave Do ambiente Colocar no ambiente Mais tranquilo E até baixar E até baixar A luminosidade Deixar a ave No lugar Com menos luz Vamos ver Entendeu? A ave Acabei de fechar a porta Para apagar as luzes As minhas aves Continuam no mesmo ambiente Só que a luz Baixou Automaticamente Ela baixa O seu metabolismo Ela baixa Aquele nível De estresse Para ficar no lugar Mais calmo Mais tranquilo A luz Dá essa sensação De tranquilo A luz clara Forte na cara Também pode estressar A ave Então o lugar Muito claro Para uma ave Que está estressada Pode ser ruim Para ela Porque o seu metabolismo Está à tona Está todo ali A ave acha Que tem que se mexer Tem que cantar Tem que aparecer No meio da multidão Vamos dizer assim Se você diminui As outras aves Automaticamente Começa a cantar menos Começa a ficar mais quieta Mais tranquila A ave Está estressada Também vai ficar Mais tranquila Beleza Está dando para vocês entenderem Vocês viram a diferença Aqui A luz baixou Não está escuro Total Ela consegue ver O alimento Ela consegue se alimentar Mas ela já vai ficar Mais quieta Mais tranquila Se eu abro É porque agora Estão mudando Senão você ia ver Também a mudança No canto Agora está mudando Não estão cantando muito Se eu abro E deixo mais claro Automaticamente Ela se sente A necessidade De se movimentar mais É dia Claro Está claro É o dia É a hora de mexer É a hora de cantar É a hora de se alimentar É a hora de conquistar As gatinhas Entendeu? Então Ó Começaram Está aí o barulho Está vendo? Então Às vezes Você manter o pássaro Numa capa Ou num lugar Que tenha menos luminosidade Não é escuro Menos luminosidade Também ajuda Também faz parte Do processo de tratamento Por estresse Só para resistir Eu tenho medicamento Homeopático Por estresse Mas é o medicamento Que vai fazer milagre? Não É um medicamento Que vai te ajudar A mudar O seu comportamento E mudar O comportamento Da ave Isso Na sequência O medicamento Ajuda a ave Baixar os níveis De estresse Mudando o seu comportamento O seu manejo Mudando aquilo Que deixou ela estressada Automaticamente Ela também baixa Naturalmente O seu nível De estresse E aí você pode evitar Que tua ave Chegue a um vício Ou até mesmo Ajudar Se ela já estiver Com vício Para que ela Se arranque Menos pena Fique se mutilando Menos E aos poucos É claro que é um processo Lento E é um processo Também grande Não é a curto prazo A médio prazo A longo prazo Porque tua ave Não ficou estressada Da noite por dia Ela não ficou estressada De uma hora para a outra Ela fica estressada Com o teu manejo Ao passar do tempo O tempo todo Você está denegrindo a gente A culpa é só nossa Não Tem ave que se estressa Por qualquer coisa Mas 99% A culpa É do manejo É do ambiente É da quantidade de ave Que tem Da quantidade de puxada Que você faz Da alimentação errada Pois nós sabemos Que também existem nutrientes Vitaminas, minerais E aminoácidos Que ajudam A equilibrar os níveis De estresse E aos hormônios Da ave Beleza pessoal Eu não estou aqui Nesse vídeo Para fazer propaganda Do meu medicamento Eu tenho medicamento Faz milagre? Não Não faz milagre O medicamento vai ajudar A baixar os níveis De estresse Da tua ave Porém Se você As pessoas As pessoas vão E me perguntam Márcio Quanto tempo demora Para a gente começar A ver resultado? Quanto tempo demora Para que esse tratamento Resolva? O tratamento Resolva? Ou seja O cara está jogando Toda a culpa Em cima Em cima do remédio Para fazer efeito Existe pássaros Que assimila Melhor o tratamento Com o medicamento E automaticamente Mostra seu resultado Mais rápido Existe aves Que assimila Um pouco Mais demorado Mais lento Então precisa Alongar um pouco Mais o tratamento Para essa ave Outro detalhe Importante 15 minutos De falação Outro detalhe Importante Tá pessoal É o seguinte Quando você Começa a dar O medicamento A primeira coisa Que tem que ser Analisada É o estágio Da doença Já tá com muito Tempo que ele Tá doente A doença Tá muito avançada Se tiver com muito Tempo que ele Tá doente No caso do estresse Já pode ter se Transformado Vício Vício é muito Difícil de tratar Se tá com muito Tempo A doença Tá avançada Então ela tá Mais resistente Automaticamente O medicamento Demora mais tempo Para mostrar Resultado Você vai ter que Usar por mais tempo O tempo Que o medicamento Pode mostrar O resultado Depende Da ave Se assimilou Bem o tratamento Depende Do organismo Que cada um Tem seu organismo Individual Alguma Metaboliza Mais rápida Outro Vai metabolizar Mais lento E depende Do estágio Da doença Não adianta O teu parceiro Tá com o estágio Da doença Lá em cima Você dá o medicamento Hoje E querer resultado Amanhã Se fosse no início Teria resultado Mais rápido Mas você deixou Se agravar Piorar Talvez Até virar Um vício Para querer Resolver O problema De uma hora Para outra Então Talvez Talvez O passarinho Não consiga Reagir Tão bem Ao medicamento Porque Sua doença Já está Muito avançada Está quase Já irreversível Você Não muda A tua conduta Com a ave Você não faz Diferente Você mantém Ela no mesmo Esquema Que deixou Ela doente Entendeu E Simplesmente A tua Afobação A tua Agonia A tua Pressa Por querer Resultado Rápido Do medicamento Do tratamento Faz com que Piore Porque você Não teve Pressa Para corrigir O que deixou Ele doente Mas agora Você tem Pressa Para tratar A doença Faz com que Você Se desespere E acaba Fazendo Pior Piorando Ainda mais O manejo O esquema Que você faz No dia a dia E trazendo A tua A ave Para um Estágio Pior ainda Mesmo Tratando Dela Beleza Então Quem chegou Até aqui Palavra final Isso é apenas Para a gente Raciocinar E nesse vídeo Pode parecer Até bobagem Nesse vídeo Pessoal Eu deixei Para vocês Muitos detalhes Do que causa Estresse na ave E como tratar Se você For uma pessoa Inteligente Que pegou ali No que eu venho Explicando Se você pegou Os detalhes Do que causa E os detalhes De como tratar A tua ave De maneira natural É o teu manejo É a tua observação O segredo Está ali Beleza? Se você alimenta Bem Não deixa faltar Os nutrientes Que ela precisa Está sempre limpinha E você observa O ambiente Observa O descantando Disputando A luz Se você observa O que você está fazendo Exigindo muito A tua ave O tempo todo Se tu ave Está sozinha Às vezes Você traz outro Traz um parceiro Você pode Estar resolvendo Mas a gente Deixa para lá Não quer nem ver Vai passando 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 Chega num nível Que está quase irreversível Aí a pessoa Se desespera Que é resultado De uma hora para outra Então pessoal Se você for o cara Que se ligou Se pegou No que eu estou falando Você vai Resolver Ou ao menos Amenizar E muito Esses problemas Na tua ave Beleza? Quem chegou até aqui Vamos usar de novo Aquela palavrinha final Que o pessoal gostou E pede Para que a gente Volte com isso Então para que a gente Saiba Quem de fato Assistiu o vídeo Quase 20 minutos De vídeo Que é uma eternidade É um filme É uma série Vamos lá A culpa É sua É Foi isso que eu quis dizer No vídeo O tempo todo Da maneira sutil Mas agora Na palavra final Escreve aí Quem assistiu A culpa é sua Beleza? O que realmente é Eles dependem da gente Nós somos os tutores Então eles Estão refletindo O que a gente faz Para eles Simples assim A culpa é sua E minha também Beleza?